Vem a cobrança, a bola por cima, Gabriel de cabeça, linha de fundo! Raspou a cabeça na bola o Gabriel e ela saiu! Outra vez o América chegou, olha o escanteio cobrado, toque do Gabriel, a bola beliscou a trave e saiu. Olha aí, pro outro ângulo, cabeçada do Gabriel, ele tava de costas pro gol. Brigou o Giovani, valeu a insistência do Atlético, tomou, Renan Oliveira, arriscou de fora da área, a bola sobra com ele de novo, bateu, Flávio soltou, Ricardo Bueno, Flávio! Flávio de novo! Novo lance, olha o chute do Renan Oliveira no canto, depois a batida do Ricardo Bueno e a defesa do experiente Flávio de 40 anos. E aí, bateu no corpo do Flávio. E aí, no rebote, a bola sobrou pro Ricardo Bueno dentro da área, ele sozinho, porque ela não chegou a sair. Leandro Ferreira cruzou pro Fábio Júnior e tocou pra fora. Mas a bola desviou em alguém. Flávio Júnior fez o sinal de positivo pro Bandeirinha. Olha lá, Flávio Júnior toca, o Hever disputou com ele e a bola saiu. Metade do primeiro tempo, outra vez o Flávio Júnior incomodando. Vem a cobrança de pé esquerdo, bola por cima! Gol! Gabriel do América! Aos 22 minutos do primeiro tempo, o América sai da frente! Bola pra área, subiu o Gabriel na primeira trave. Raspou a cabeça na bola. E ela enganou totalmente o goleiro Renan Ribeiro, que ficou sem ação. Um para o América, gol do Gabriel! Zero para o Atlético, comemora o Capitão do América. Mancini ganhou a bola no meio-campo, Dudu ficou reclamando. Neto Berola, enfiou a bola pro Patrick, condição legal, tá valendo. Patrick limpou, bateu pro pé esquerdo! Gol! Patrick do Atlético! Aos 47 minutos do primeiro tempo, já nos acréscimos, Patrick ameaçou bater com a direita, levou pro pé esquerdo, olha a posição do Patrick. Faz um bonito gol, o lateral do Atlético. Bateu, mandou fora do alcance do Flávio, e depois fez um sinal pra torcida. Como se a torcida estivesse falando demais. Olha lá o Patrick, ó. Mandou o torcedor ficar quieto. Patrick empata o jogo, um para o América, um para o Atlético. E o Arthur afeta pela última vez no primeiro tempo. E aí o Atlético tenta aproveitar que a defesa do América tá desarrumada. Bola na frente com o Neto Berola. Giovani Augusto passou pelo meio. Mancini também recebeu, levou pra área, bateu pro pé esquerdo! Pra fora, pra fora! No contra-ataque atleticano, passe perfeito do Neto Berola pro Mancini. Entrou na área, na hora de bater de canhota, não bateu bem, tirou do goleiro, tirou também do gol. Olha aí por outro ângulo. A chegada do Mancini. Mancini faz questão de jogar no ataque. E quem tá no ataque, tem que guardar, tem que fazer gol. Hever e Leonardo Silva. Aí o Hever, capitão da equipe, se movimentando. Bola na primeira trave, o desvio de cabeça. Outra bola pela linha de fundo. É mais um escanteio para o Atlético, que busca o gol da virada. Dudu tá reclamando que foi empurrado. Gabriel reclama também. São os dois capitães aí, Gabriel e o Hever. Todo mundo falando com o juiz. Segundo escanteio para o Atlético no jogo. Vem a cobrança, a bola por cima. O desvio! Gol! Do Atlético! Aos 10 minutos do segundo tempo. O desvio na primeira trave. O Neto Berola tava ali, praticamente na linha para empurrar para o gol. Olha lá a posição do Neto Berola. Ele de cabeça escora e faz o gol da virada do Atlético. O Atlético à frente do placar. Comemora o Neto Berola. O torcedor sabe das coisas. Pediu o Neto Berola. O técnico atendeu ainda no primeiro tempo. E o Berola bota a bola no gol, fazendo 2 a 1. Olha a briga do Serginho. Tomou o Serginho no meio campo. Neto Berola tá no lado esquerdo querendo. Já recebeu. Olhou pra área. Tenta fazer o cruzamento. Ainda o Neto Berola. Bola por cima. A bola vai chegando até o Patrick. Ficou no chão o Hever. Patrick de novo. Bola por cima. Com o Serginho. Gol! Serginho do Atlético. 24 minutos no segundo tempo. Serginho começou a jogada. Tomou uma bola no meio campo. E depois, lá no lado esquerdo. A bola chegou pro Neto Berola. Que levantou pra área. Hever tentou no primeiro lance. Patrick vai levantar de novo. E o Serginho subiu de cabeça. Chegou antes do goleiro Flávio. Pra mandar a bola pro gol. O Atlético virou. E agora abriu no placar. 3 para o Atlético. 1 para o América.